E aí pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como construir um mini site de sucesso. É um passo a passo que eu criei aqui para vocês e eu ensino como você pode estar construindo um mini site do zero mesmo, tá ok? Vamos lá então. Se você ainda não sabe, o mini site tem como um instrumento de estar atraindo pessoas que procuram por um determinado produto. Então por exemplo, o site ele consta apenas com apenas uma página e também ele mostra um review, uma resenha de um produto que você sendo afiliado vai estar anunciando, vai estar promovendo esse produto. Então pode ser em torno de uma página ou duas páginas. Para você ter um mini site, você precisa adquirir um domínio e uma hospedagem para que você possa fazer o seu mini site e assim estar promovendo o seu produto. O nome do domínio tem que estar relacionado com o conteúdo do artigo criado do seu mini site. O nome pode ser, por exemplo, se você está construindo, eu peguei aqui um exemplo de um mini site, Segredo da Loto Fácil. Ele vai ter um artigo, o nome por exemplo, já está falando Segredo da Loto Fácil para quem faz apostas. Então o artigo que vai estar dentro desse mini site vai falar referente a como você pode estar ganhando mais facilmente nas apostas da Loto Fácil. E o nome do domínio tem que estar relacionado ao artigo, então tem que estar tudo sincronizado, sintonizado com o produto que você vai estar anunciando, vai estar promovendo. Eu recomendo fortemente a HostGator, eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa estar verificando os planos dele, o valor da hospedagem e tudo mais. É bem baratinho para você estar adquirindo esse tipo de hospedagem e domínio, tá? Então, esse aqui é um mini site criado, que é o Segredo da Loto Fácil. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é. É esse aqui, Aumente Suas Chances de Ganhar. Ele é bem completo mesmo, foi montado por um afiliado conhecido aí. E é aqui, ele deixou aqui um link de afiliado. Ele separou por menus aqui, para poder estar mostrando quem quiser clicar aqui. Ele já vai descer nessas partes aqui de títulos, né? É interessante também, depois eu vou falar um pouquinho mais da estrutura do mini site. Quer ver? Ele tem diversos links aqui, clique aqui. Um vídeo também é muito importante. O curso é uma imagem, no caso. O curso de Sert Loto Fácil funciona, é uma pergunta que ele faz. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas diversos links ele está deixando aqui, para a pessoa estar clicando nesses links de afiliado dele, tá? Então, o que que seria? Produtos que sejam diferenciados para promover nesse mini site. Não são anunciados pela maioria dos afiliados. A ideia não é promover produtos não concorridos, mas tenha uma demanda e lucratividade. Então, assim, não adianta nada você escolher um produto que não tenha demanda e nem lucratividade. Então, você tem que escolher um nicho que não seja tão concorrido assim, por exemplo, de finanças, ganhar dinheiro online. Se você promover um produto que gosta de apostas, no caso, para quem quer ganhar na Loto Fácil, então é um bom produto para poder estar começando fazendo. Não vou falar para você fazer igualzinho esse afiliado, tá? Mas ache um produto que não seja tão concorrido, mas que tenha uma demanda e lucratividade para você. Por exemplo, o da aposta que eu falei. Um vídeo passado, eu mostrei quatro tipos de nichos altamente lucrativo que você pode estar trabalhando e não é explorado muito pelos afiliados. Se você quiser dar uma olhada também, vê aqui, acho o vídeo passado que eu fiz aqui no meu canal, para que você possa estar estudando alguns exemplos, que existem diversos exemplos para você estar trabalhando como afiliado em nichos não explorados ainda. Então, assim, eu vou deixar aqui uma resenha, como se fosse uma resenha, no caso, desse minisite, e as técnicas de marketing de afiliados que são aplicadas nesse minisite. Então, você vai falar sobre o produto, que seriam os benefícios que o produto vai oferecer para essa audiência. Quais os benefícios? A pessoa não vai ficar perdendo tempo achando técnicas de como estar chutando. Não sei como que é, eu não faço apostas, mas a pessoa vai achar técnicas de estar como chutando para ganhar e aumentar a sua probabilidade de ganhar na Loto Fácil. Ele vai colocar também um vídeo que, por exemplo, se pergunte se o produtor, você pode estar perguntando também para o produtor, se pode deixar você colocar o vídeo dele para estar anunciando no seu minisite também, tem que pedir autorização para ele, se ele topar você colocar, você pode colocar livremente lá, porque você teve autorização. Se você tiver também depoimentos de pessoas, pode ser em vídeo, que é muito forte também, mas se você tiver imagens de depoimento de pessoas que tiveram sucesso, então também você pode estar colocando nesse minisite, que também é bastante visado entre as pessoas que estão acessando e queiram ganhar na Loto Fácil. Você pode também criar questionários mais comuns das dores, na maioria das pessoas perguntam toda hora sobre como estar apostando na Loto Fácil. Por exemplo, por que as pessoas não ganham na Loto Fácil? Essa é uma pergunta. E aquela velha pergunta também, isso funciona? Esse produto, no caso, esse produto de afiliado funciona realmente? Se você estudar, se você adquirir esse produto como cliente mesmo, você vai conseguir aumentar a sua probabilidade de estar ganhando na Loto Fácil? Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, existem diversos. Então assim, você vai falar sobre o produto, você vai linkar a grandes, por exemplo, sites de fora, por exemplo, aqui nesse caso aqui é a caixa, né? Você vai linkar a caixa, por exemplo, como apostar na Loto Fácil da caixa. Quando você colocar a caixa, você linka ela, coloca o site da caixa para que a pessoa seja redirecionada no site da caixa. Por que? Essa é uma técnica muito usada nos minisites, porque você vai fazer com que o Google, ele verifique que esse seu minisite, ele está linkando sites de fora, no caso, muito conhecidos, que é o caso a caixa, que é muito acessado entre os brasileiros. Então ele vai posicionar mais ainda o seu minisite na busca do Google. Também pode ser outros sites grandes, Wikipédia, não sei, algum outro site bem grande que fale sobre Loto Fácil. Então você pode linkar esse tipo de sites grandes que são com bastante referência, que vai ajudar muito o seu minisite. Você vai falar sobre o produto. Então assim, você, ao linkar esse tipo de site, no caso, você tem que estar achando outras formas também de linkagem. Então, HREFs, por exemplo, é onde você vê os seus concorrentes onde estão criando links. E você tem que aproveitar, linkar esses seus links também. Por exemplo, comentários em blogs, comentários em blogs americanos. Você tem que estar colocando o seu link para levar as pessoas para o seu minisite. Ou você linkar o seu minisite para ir nesses blogs grandes. Então assim, tem que estar tudo linkado para posicionar ainda mais o seu minisite e as pessoas estarem visitando ainda mais o seu minisite. Então isso, o Google vai entender que o seu minisite é muito achado nos buscadores do Google. Tem outro também, o Majestic, que também é muito utilizado nos minisites. Também é essa questão de estar linkando com sites externos e tudo mais. Você também tem a técnica da PBN. O que é PBN? É uma rede de blog que existe, outros blogs, que comprará domínios fortes. Você tem afiliados que vão comprar domínios fortes que já estão criados, já tem um certo tempo criado no mercado. E que apontará para os seus minisites. Existem diversos afiliados que compram esses diversos blogs de 30, 50 mini blogs, em algum caso. E quando criam um produto, eles pegam esses blogs que eles compraram, esses 50 blogs, e linka tudo para esse minisite. Para que as pessoas vá até esse minisite e seja posicionada ainda mais. Então é uma técnica usada. É como se fosse uma forma de levar tráfego no seu minisite. e posicionamento de CEO também no buscador do Google. Então o Google gosta muito quando muitos links associam o seu minisite como referência de estar ganhando na Loto Fácil ou qualquer outro produto que você vai estar oferecendo como afiliado. Então assim, vamos fazer outras técnicas que você pode estar colocando também no seu minisite. Você pode estar colocando um banner na lateral. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui nesse minisite aqui. Aqui ele tem um banner que acompanha até o final. Entendeu? Você pode colocar esse banner. Que é clica aqui e tudo mais. Você pode colocar o contato. Que aqui também é o contato que ele deixou para estar entrando em contato com a pessoa. A política de privacidade, que é muito importante. O Google gosta muito de um site que tem a sua política de privacidade. Quer dizer que é um site sério e leva a sério o que ele está fazendo. Então é muito interessante colocar a política de privacidade. No artigo pode colocar um sumário para levar para os títulos, no caso aqui. Se você clicar aqui. Curso, acerte Loto Fácil. Ele vai levar aqui. Nessa parte aqui. Curso, acerte Loto Fácil. Então é interessante você usar essa técnica também de títulos. No curso Minisite Ninja, tem também os plugins que ele vai mostrar para vocês que são necessários a serem utilizados para poder estar mexendo nesses minisites. Até falando já aproveitando que esse curso Minisite Ninja é também muito bom para quem está querendo aprender a fazer minisites. Eu recomendo para você. Se você também quiser. Eu vou deixar aqui o link na descrição, para você estar sabendo. Então assim, sempre tentando fazer a CTA linkando as palavras-chave. Você coloca lá aqui. Por exemplo, vamos ver aqui nesse minisite. Se tem alguma palavra-chave. Segredo da Loto Fácil. Ele já linkou. Tem uma outra linkagem aqui também. Vamos tentar achar. Segredo da Loto Fácil. Olha lá. Acerte na lotofácil.com.br. Ele linka tudo o que são palavras-chave. Ou clique aqui e veja o que você vai aprender. Curso acerte na lotofácil. Ele deixa tudo linkado. E claro, aqui tem uma CTA também. Clique aqui e tenha acesso ao curso hoje mesmo. Então é uma CTA que ele faz. É um texto, na verdade, né? Chamada de ação. Para que ele clique e veja o curso que vai ensinar ele a ganhar na lotofácil. Então, essa é uma das técnicas também. Você vai criar CTAs. Linkar as palavras-chave. Então vamos fazer um resumo da estrutura desse artigo que você vai fazer no seu minisite. Primeiro, você tem que achar a dor da pessoa. Qual que é a dor da pessoa nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente pegou? A dor da pessoa é querer ganhar na lotofácil. É a pessoa querer ganhar dinheiro. Saber também técnicas de chute ou técnicas de como aumentar a probabilidade de ganho na lotofácil. Então, quem é também o criador do curso? Você tem que estar indicando o que é o criador do curso que você vai estar anunciando como afiliado. Por exemplo, aqui, você vai falar quem que criou aquele produto nesse site aí, no caso, que é o Segredo da Lotofácil, não me engano. Segredo da Lotofácil, isso. Você tem que falar sobre o produtor, quem que é ele, porque vai ter os testemunhos dele lá, os depoimentos das pessoas falando. Falar também se o curso X funciona. Se você está promovendo um produto, você vai falar, vai colocar um depoimento ou uma pergunta, algo do tipo assim, que vai falar assim, esse curso funciona realmente? Depoimento de pessoas em vídeo, depoimentos em texto, imagens de pessoas que falam realmente funciona. nisso é a prova social e as pessoas que falam que estão realmente funcionando esse curso para elas. Aqui, no caso, depoimentos também, em vídeo, em texto também. Então, como ter acesso hoje também, você pode estar colocando aquele texto lá. Quer ver? Aqui a pessoa colocou lá no final. Aqui tem acesso hoje mesmo. Então, a pessoa faz uma CTA para a pessoa ter acesso e ver o vídeo. Se tiver um vídeo do produtor lá também, falando como ele pode estar acertando, persuadindo a pessoa a comprar o curso de você. Outra coisa também é mostrar a garantia. A garantia é muito importante porque a pessoa fica ainda com o pé atrás. Ela fica pensando, poxa, será que eu vou comprar realmente esse curso? Será que vale a pena? Qual é a garantia que se eu não gostar desse curso? Então, você tem que dar uma garantia para ela. Tem alguns produtores da 7 dias, tem produtores que dão 30 dias de garantia, porque eles confiam muito também no trabalho deles. Então, você tem que dar uma garantia para a pessoa também do que você vai estar oferecendo e o que ela vai ter de garantia se caso ela não gostar. Então, você pode estar também otimizando o seu artigo. Você pode estar utilizando a formatação de títulos, igual do Word mesmo. Por exemplo, título 1, título 2 e etc. Essa parte aqui, você pode estar mostrando o título 1, que é no caso aqui em cima. A pessoa colocou. Aqui fica um pouco maior. Aumente a sua chance de ganhar. Aí colocou um título 2, título 2, na verdade é o título 2, acho que é o título 3. Título 2, título 2, título 2. Então, é como se fosse um Word mesmo. O Google, ele gosta muito disso, porque ele vai ver que o seu mini site, ele está muito bem estruturado. Então, não é qualquer coisa assim que você foi criado, colocou, jogou um texto lá e tá bom, vou deixar assim online. Não, o Google vai ver, vai falar, poxa, esse site aqui está muito bem posicionado, está muito bem organizado, está muito bem estruturado. Então, você tem que fazer dessa forma, criando essa estrutura de títulos também, tá? Então, se você, no caso, não sabe, fala, ah, tá, Diogo, eu não sei criar artigos. Como que eu faço para criar artigos? Você pode estar contratando freelancers. Eu sempre falo aqui, em um site chamado Workana, que você pode estar criando artigos, você não, na verdade, terceiros, né? Você contrata uma pessoa do valor de 25 a 30 reais, você faz a pessoa criar um artigo para você. Então, é muito importante isso também. Claro que, ó, deixei dois cuidados aqui. Cuidado que você tem que explicar certinho o que você gostaria do redator. Você tem que estar falando que você quer um curso, um texto falando sobre o curso, X negócio, com X palavra-chave. Então, você tem que estar colocando exatamente o que você quer que você faça ele escrever para você. Com certeza, você está pagando, né? Então, você pode pedir para ele, dentro dos limites também dele, né? Mas também, cuidado que tem muitos afiliados também, que estão lá no Orkana, que vai acabar recebendo esse seu texto. E se for uma ideia muito nova, que realmente vai dar muito certo, ele pode pegar também uma ideia para ele. Então, você pode estar criando uma concorrência também para você, né? Então, contrate freelancers de confiança sua mesmo, né? Se você sempre faz com freelancers, sempre em artigos, então você tem que estar contratando essa pessoa. Se você não tiver, né? Então, infelizmente, você tem que contratar uma pessoa que esteja perto da sua confiança também, tá? Então, se você também quer fazer seus artigos através de, sem estar precisando contratar freelancers ou pessoas de terceiros, né? Você pode estar também fazendo seus próprios artigos. Então, eu vou deixar também um link aqui embaixo para você estar clicando, sobre o curso, o treinamento, o curso Mini Site Ninja. Ele vai te ensinar certinho de como você pode estar criando os seus artigos, passo a passo mesmo. É igual o que eu expliquei aqui para você. Aqui está sendo um vídeo bem rápido para estar explicando o que seria um Mini Site, uma criação de um Mini Site, tá? Então, qual é a vantagem de um Mini Site em um blog? Esse é o procedimento para a criação de um Mini Site. Vantagem não é igual um blog que precisa ficar escrevendo toda hora. Você tem essa vantagem, que se você tem um blog, você tem que estar criando diversos artigos, né? Você tem que estar escrevendo para a sua audiência. Então, se você tem um Mini Site, você escreve apenas uma vez esse artigo que você cria, coloca toda a estratégia de marketing de afiliado. Então, aí você só deixa lá para que as pessoas comecem a acessar. Você tem que posicionar através das técnicas de CEO, mas também você tem que estar colocando aquelas técnicas de PBN, e linkagem, e tudo mais. Após você estar posicionando o seu Mini Site, você pode estar deixando ele lá, que vai ter acessos, e você vai ter as suas vendas efetivadas constantemente. Então, não precisa nem mexer, nem criar novos textos para o seu Mini Site. Então, também você pode estar utilizando outras plataformas. Ou seja, a Eduz, a Monetize. Você não precisa estar só utilizando a Hotmart. Nessas plataformas, existem também diversos produtos muito bons para você estar divulgando. Então, você tem que estar também verificando se a Eduz, a Monetize tem produtos diferenciados para você estar promovendo e criando Mini Sites de sucesso. Então, assim, você tem que estar abusando dos produtores também. Por exemplo, você achar dos produtos, na verdade. Se você estiver achando um produto que dê R$7, R$20, R$30 de comissão, então, às vezes, a gente foca muitas vezes naquelas comissões altas, R$200, de ticket médio a alto. Se você achar esses tickets baixos, você também pode lidar muito bem. Porque, por exemplo, se você achar um de ticket aqui, de R$30, você, em duas vendas, você já paga uma anualidade do seu domínio. Então, se você vender apenas duas vezes, imagina, em um ano, você não vai vender apenas duas vezes, você vai vender diversas vezes. Então, o resultado que você vai ter, o retorno, com certeza vai valer muito a pena. Não somente de R$30, de R$7, você pode estar vendendo também. Então, durante um ano, você vai pagar o seu domínio, pagar a mensalidade, porque você vai vender diversas vezes no mês. Então, você vai fazer valer muito a pena esse mini site para você, tá? Então, se você gostou desse vídeo também, se inscreva no canal para você estar recebendo esses tipos de dicas de como estar construindo passo a passo o mini site. Mas também, se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo também, para estar ajudando o meu canal. Se você tem também alguma dúvida relacionada a mini site, ou como está trabalhando com empreendedorismo digital, marketing digital, ou marketing de afiliados, deixe seu comentário aqui também na descrição. E também, se você conhece alguma pessoa que queira trabalhar de uma forma online, também compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai gostar desse vídeo, tá ok? Bom, então ficamos por aqui. Espero que tenha gostado e eu tenha ajudado você a entender um pouco mais de como trabalhar com mini sites. Então, fico por aqui. Diogo Mitsuda, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!